Este vídeo... Closed. Já há algum tempo que eu não pegava nesta quaterrinha, de 6 cordas. Basicamente depois que tenho a de 12, costumo pegar a com a de 12 ou então elétrica. E agora por acaso peguei nisto e lembrei-me de uma coisa que já há bastante tempo que eu não toco. Que eu gosto bastante. Que é... Bogue-se a férias de sons de cana. Isto é um tributo aos sons de cana. Ela canta pobre e sem feira, julgando-se feliz talvez. Cantei sem feira a sua voz cheia, cheia de alegre, de alegre e anónima e anónima. Vi o beijo, vi o beijo. Anónima e anónima. Vi o beijo, vi o beijo. Dula como um canto de ave. No ar limpo como um emiar. E há curvas no enredo zoado do som que ela teria de cantar. A cantar. E anónima e anónima e anónima e anónima. Vi o beijo, vi o beijo. E anónima e anónima e anónima e vi o beijo. Vi o beijo. E anónima e anónima e anónima e anónima. Viu ver, viu ver Ela canta, pobre, sem feira Julgando-se feliz, talvez Cantei, sem feira, sua voz cheia Cheia de alegre, de alegre E anónima, e anónima Viu ver Uma coisa engraçada acerca desta música Quando eu era puto na altura que os sons de Kena foram à Antena 3 E que levaram esta música E não percebia nada de nada, não é que eu as perceba Mas percebia menos que agora E nunca imaginei que um dia ia ser capaz de tocar aquela música que eu gostava tanto E na altura eu era tão puto Que nem conseguia compreender a letra E na parte do coro, do gajo diz E anónima, vivo és Eu entendia E agora irmão, e agora irmão, e o meu E era uma coisa deste género E agora irmão, e agora irmão, e o meu Ele, e o meu E agora irmão, e agora irmão, e o meu 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 E o meu